E o Por Onde Anda de hoje é com o Maville, ex-volante, campeão brasileiro com o Guarani de 78, mas que não saiu na foto, não tem medalha, não ergueu a taça, uma tremenda injustiça, reconhecido inclusive pelos atletas da época, os craques daquele Guarani de 78, comandado pelo Carlos Alberto Silva, o Maville, que é de São José dos Campos, mora em São José dos Campos e que talvez amanhã essa injustiça poderá ser reparada. E o Maville está com a gente. Tudo bem, Maville? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, Parada dos Esportes, já um rádio tradicional, né, que há muitos anos vem exercendo esse espetáculo para o futebol joseense. Fico muito feliz em estar falando com vocês e dar a minha história para vocês aí do título de 78. Ô Maville, então me conta aí, você estava relacionado, você faria parte, você fez parte de toda a preparação para aquele Campeonato Brasileiro de 78, aquele Guarani que encantou o Brasil inteiro com aquele timaço, mas você ficou no banco de reserva somente na estreia, no jogo contra o Vasco da Gama e depois não jogou mais por causa de uma contusão, foi isso? É, sem dúvida, aquele 78, o que aconteceu? Alguns jogadores do Júnior, eu, o Careca, Paulo Borges, Gerfinho, entendeu? Vários jogadores do Júnior subiu para o profissional e ficamos integrados ao clube profissional, com o Carlos Alberto, que tinha chegado. Aí eu fui relacionado no primeiro jogo do Brasileiro e era para ter jogado, eu estava jogando, porque o Manguinha estava machucado e não tinha contratado o Zé Carlos ainda. Daí o Manguinha fez um teste no vestiário e passou no teste. Daí o Carlos Alberto chegou para mim e falou, ô Maville, você vai ficar no banco, daí eu aproveito você no andamento do jogo. Eu falei, tudo bem, para mim é importante sim. Tá, daí o que aconteceu? O Manguinha fez o teste e passou. E passou no teste e foi para o jogo. Eu fiquei no banco de reserva. Daí no primeiro tempo, o Roberto Dinamite fez três gols, entendeu? Daí o Carlos Alberto e o Silvio desceram do vestiário e falaram, Maville, não vou aproveitar você agora aqui, porque eu vou colocar você agora, vai ser uma fria aqui. E até aí questionei ele um pouquinho e falei, pode colocar, já está 3x0 mesmo para colocar. Daí ele falou, não, vamos esperar mais um pouco o andamento do campeonato e você vai jogar. Então daí foi isso que aconteceu na época. Ou seja, o Carlos Alberto Silva, ele queria te preservar, não te colocar numa fria, num jogo que teoricamente já estava perdido. O Vasco da Gama, já com feito um bom resultado no primeiro tempo, ele quis te preservar, não colocar um garoto e de repente queimar o garoto, colocando ele ali. E de repente o Vasco até ampliar e tudo mais. Foi mais ou menos nesse o pensamento, naquele momento do Carlos Alberto. É, foi sim, mas só que eu já estava integrado ao profissional, né? Eu já tinha feito os jogos de amistoso com o profissional, já tinha ficado no banco no campeonato paulista. O profissional também quando estava o Paulo Emílio. Não sei se você está recordando, lembra do Paulo Emílio? Sim. Ele faleceu, foi que em São José também, ele faleceu, que em São José. Então, o Paulo Emílio tinha me colocado sempre para fazer parte do time profissional. Eu já estava integrado já ao time. O campeonato de aspirantes, tinha o campeonato de aspirantes também. E eu fiz parte também, fomos vice-campeão do campeonato de aspirantes. Nós perdemos o título para o São Paulo do Morumbi de 1 a 0, entendeu? Então, já estava mais acostumado. Então, eu falei para o Carlos Alberto, se você quiser me colocar e me aproveitar, para mim não vai mudar em nada. Eu quero jogar. Deve falar, não, Mavílio, vamos preservar você mesmo aí, no caso que você falou aí, para evitar de me queimar, entendeu? Entendi. Volta em si, Vicente. O Mavílio está com a gente. Lembra dele, Volta em si? Opa, me lembro sim. Um grande abraço, Mavílio. Inclusive, você falando aí, eu me lembrava de algumas passagens, me lembrava de você também no Grêmio Olímpico de Futebol Santanense. Dava para ver por que o Mavílio tinha sido um jogador realmente de ponta, de time grande. E você falando agora, eu fico pensando, né? O Zé Carlos, quando chegou do Cruzeiro, já de carreira, disseram que não aguentaria o campeonato. E o Zé Carlos era de aço, não se machucava nunca. E ainda tinha o Manguinha para disputar a vaga. E era meio difícil para jogar mesmo, né, Carlos? Não é, Mavílio? Boa tarde, Volta em si. É um prazer conversar com você, tá? Fico muito contente em conversar com você, pessoalmente com você, tá? Que aí tem uma admiração tremenda por você. É, sem dúvida, tinha uma disputa enorme naquela época. Só que eu, entendeu? Eu era um novo ainda e tinha um potencial enorme também para jogar. Então, eu não fazia questão de quem estava jogando. Eu fazia para ter meu futebol. Eu queria jogar meu futebol, eu queria mostrar meu futebol. Então, o Zé Carlos, todo mundo era igual. Só que o Zé Carlos, quando entrou, o time começou a deslanchar, entendeu? O time começou a deslanchar e eu estava machucado na época. Eu estava com o meu joelho ruim. Daí o Zé Carlos começou a ganhar, 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 e o Zé Carlos não machucava também, entendeu? Daí, o Manguinha estava já no banco de reserva também, do Zé Carlos, né? O Manguinha jogava tanto de volante como meio esquerda, meio direita. Então, o Manguinha fazia esse triângulo no meio de campo ali. E, no caso, ali eu fiquei, então, um pouco de pouco a pouco esperando minha vaga, né? Então, eu estava preparado. O Júlio do Guarani era preparado para jogar no nacional já. A gente tinha uma personalidade enorme, tinha uma vontade de jogar. Então, a categoria de base do Guarani já trabalhava com o intuito já de colocar no time de cima, para a gente entrar em qualquer jogo, não importa como fosse, entendeu? Se fosse lá, vamos jogar o Guarani para jogar com o Internacional de Porto Alegre lá, com o Falcão, o Batista, entendeu? Aquele time que tinha lá. Então, a gente já estava preparado para isso mesmo, entendeu? Então, eu não tinha... o meu intuito era jogar. Só que, infelizmente, eu tive uma contusão e eu fiquei meio de fora desse time aí. Mas, depois, retornei de novo a jogar de novo também. Ô, Maville, você teve a contusão no joelho. Em que momento que você teve a contusão no joelho e quanto tempo durou essa recuperação aí sua? Então, essa dor no meu joelho é uma dor, assim, crônica, entendeu? Então, não foi uma lesão de ligamento, lesão de menisco, nada. Foi uma lesão crônica que atacou a patela e o ligamento da patela. Aí, doía muito, entendeu? Foi uma tendinite. E uma tendinite mal curada, que eu estava jogando, parando, jogando e parando. Aí, ela ficou uma calcificação. Aí, eu joguei os 12, 13 anos, joguei com essa dorzinha mesmo, atrapalhando aí. E eu tomava um remédio para jogar e jogava, entendeu? Era assim que eu conseguia jogar 13 anos de futebol. Entendi. Volta em si. Você fala dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Do jeito que a medicina esportiva evoluiu e chegou até os dias de hoje. Se fosse nesse momento aqui a sua passagem pelo futebol, você entende que essa lesão não teria nem custado tanto tempo de recuperação e nem deixado sequelas ou uma vida? Não, acho que assim, por exemplo, o departamento de futebol do Guarani tinha profissionais capacitados mesmo, entendeu? Então, não foi assim, questão da minha recuperação. Foi a questão da lesão mesmo, entendeu? A lesão, ela não tinha como fazer. Ou eu operava o joelho, né? Entendeu? Daí, resolvi não operar. Entendeu? O Guarani falou, não, vamos operar para ver se você... Entendeu? Inclusive, na época, foi eu, o careca, um médico de São Paulo, o Marcos Amatucci. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O ortopedista de Campinas, de São Paulo. E o careca operou do ministro naquela época, porque o Orlando, que é lateral direito do Vasco, deu uma entrada nele e estourou o ministro dele. Entendeu? Então, ele teve que operar. E eu fui operar também. Só que na época, voltando para Campinas, o médico do Guarani falou uma vez, você vai, você, o careca, para São Paulo operar. Daí, marcou a data, chegou na data, eu peguei e falei, ó, sinto muito, mas eu não vou operar, não. Entendeu? Eu fiquei de fora dessa cirurgia aí. Entendeu? Aí, eu peguei e fiquei no Guarani lá. Fiquei meio, meio joga, meio faz tratamento. Foi assim. Ô, Maville, na final de 78, você ainda era jogador do Guarani, correto? Era jogador do Guarani. Perfeito. E por que que você, no dia da final, você estava onde? Por que que você não saiu na foto? Por que você não pegou medalha? Por que você estava inscrito, mesmo sendo um jogador júnior da época? Por que que você não participou da festa? Então, eu tenho um amigo meu que jogou comigo, eu sei se você conhece o Gersinho. Sim, que depois virou técnico, volante, não é meio campista, né? Ele é médio volante, o Gersinho, médio volante, que agora ele é diretor do Atlético Parnaí. Ele jogou no Vasco, foi campeão pelo Vasco, foi e foi para Portugal. Então, esse jogador, ele era júnior como eu também. Aí, eu estava no departamento médico, ele desceu do campo, veio até o departamento médico, me chamou, falou, Maville, sobe lá, que o pessoal está chamando você lá, para tirar foto com a equipe do grupo que foi campeão brasileiro. Aí, eu falei, mas eu estou fazendo tratamento, como é que eu vou lá? Não tem como eu sair daqui. Daí, na época, eu nem imaginava de fossa, coisa toda, não estava importando muito com isso. Eu fiquei fazendo tratamento, entendeu? Inclusive, ele mandou uma, o Gersinho mandou uma, no Zap, mandou um texto lá, falando dessa época aí, que ele foi me chamar lá e eu subi para cima para tirar foto. Entendi, entendi. Volta em si? É, o Antônio Carmo comentava aí que o Mônica, atacante conhecido do futebol amador, goleador, foi ele que teria feito aí esse trabalho de ligação com o Guarani. O que ficou combinado aí para esse reconhecimento acontecer agora, Maville? Então, ficou combinado assim, eu vou amanhã para Campinas, eu vou sair daqui às 14 horas, eu vou chegar lá umas 15h30 e vou para o campo já, vou direto para o campo. E lá o pessoal vai passar os detalhes, as coordenadas, como que vai ser essa homenagem lá, que vai ser no, me passaram que vai ser no campo. Mas eu acho que está meio por causa da CBF, eu não sei como que a CBF vai liberar isso aí, eu acho que a CBF deve implicar nessa homenagem para o horário, que não pode atrasar, não pode, entendeu? Fica muito complicado para isso. Ou deve ser em uma sala reservada lá no próprio Guarani mesmo. Mas a homenagem, então, é referente ao título de 78? É, título de 78. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Para você, acho que é um reconhecimento daquele momento que você viveu com todo aquele timaço do Guarani, né, Maville? É, sem dúvida. Eu, nossa, fiquei muito feliz. Eu acho que, representar o nome de São José, quem não gostaria de representar essa cidade maravilhosa, que eu amo muito, que faz, nasci aqui em São José, entendeu? Eu tenho muitos amigos aqui, então eu acho que é muito importante, sim, sempre evidenciar o nome de São José no esporte, né? Então eu fico muito feliz. Eu acho que Campinas também, os meus amigos que moram lá, que jogaram comigo também, estão mandando mensagem para mim aqui, estão felizes também. E vocês da rádio também, né? Eu acho que é muito importante para vocês o esporte de São José crescer, o São José Esporte Clube também, que eu torço também, que eu amo esse clube de coração. Quero que o São José volte àqueles momentos maravilhosos que foi. Na final de 80, eu estava no Pacaembu também, quase a gente vai para a final com o São José lá. Nós jogamos com o Rio 80, o São José subiu, eu estava no União Barbarense. E jogamos com o Catanduva, né? O Catanduva, nós empatamos dois jogos, ficamos de fora, e o Catanduva foi para a final com o São José. Ô, Mavire, você tem contato com o pessoal daquela época, o Careca, o Zanon? Aliás, o Zanon rasgou elogios a você, disse que você era um bom camisa 5, marcava bem, tinha um bom passe. O Zenon, Guira. Oi? Zenon, desculpa. Desculpa. Zenon, perdão. O Zenon, ele falava que você tinha um bom passe, só que infelizmente por conta da contusão não deu sequência. Você tem contato com esse pessoal? Tenho contato com ele, com o Careca, com o Gertinho, o pessoal tem contato com todo mundo lá. Inclusive, tem um grupo nosso lá dos jogadores que jogaram no Guarani, agora em novembro, agora vai ter uma festa para a gente lá. A gente sempre reúne os pessoal lá, né? E a gente vai para essa festa lá. Vai... Porque essa passagem do ano, então todo ano tem essa... Já é a 12ª festa que tem. E o nome é o bandejão do Castrão. Legal. O pessoal do Guarani de 70 e 80. Então, esse final do ano eu vou lá também comemorar com eles lá. Maravilha. Volta em si para fechar com o Mavili. Ah, lembre do Mavili ser no União Agrícola Barbarense, né? Porque as semifinais e finais foram no Pacaembu. E nós esperando o jogo do São José com a Aliança de São Bernardo. E o time dele, União Agrícola, jogando contra o Grêmio e catando o Vence. Além de Guarani e União Agrícola, o Mavili jogou por mais equipes. Seriam quais, o Mavili? Então, eu joguei no União Barbarense, depois eu fui para Presidente Prudente, o Corinthians de Presidente Prudente também, que nós formamos um time lá para subir também. Nós ficamos na final com o Bandeirantes de Birigui. Aí, no segundo jogo, nós empatamos aí em Birigui e ficamos, fomos eliminados também. E joguei na Esportiva de Guará, que eu subi com a Esportiva de Guará também, em 84. Depois eu fui para o Nacional de São Paulo. Fui para o Foz do Iguaçu, que eu subi com o Foz do Iguaçu também. Tive uma época, fui no Vasco da Gama em 86, tive no Atlético das Corações e o Cruzeiro, aqui de Cruzeiro e o Grêmio Santanense, em 89. Depois eu voltei para o Ninho Barbarense novo em 90. E encerrou a carreira. Encerrou lá em 90, né, na Barbarense? Isso, isso. Perfeito. Mavili, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção. Antônio Carmo deixou um grande abraço para você. Falou que já jogou contra você aqui no Amador de São José, que beleza. Falou que você era bom, hein? Não, o Carmo foi bom de bola também, pô. O Carmo jogou bola também, foi bom. O Carmo jogava bola? O Carmo fala que jogava bola, ele jogava bola bem mesmo ou não? Jogava, jogava. Só com o joelho também dele, não deu para ele continuar jogando, não. Joelho podre, então, do Carmo. E o joelinho dele também não ajudou, não. Então tá bom. Antônio Carmo deixou um grande abraço para você. Abraço nosso aqui da Rádio CBN. Merecido aí o reconhecimento a você, aos seus trabalhos prestados, aquele Guarani de 78, a gente fica bastante contente com isso. E você levando o nome de São José dos Campos aí também lá para Campinas e sendo reconhecido aí pelo Brasil todo, pelo Maville e pelo futebol que você jogava. Grande abraço, viu, Maville? Obrigado. Grande abraço. Eu desejo para vocês um ótimo programa para vocês. É a felicidade de 2022. São José Suba 2022. Entendeu? Para a gente comemorar também. E eu estou à disposição de vocês, em qualquer horário que vocês ligarem para mim, para eu precisar de mim fazer alguma palavra de futebol aí, alguma técnica de futebol aí, eu vou aí e destriche para vocês aí, tá bom? Então tá bom. E para os telespectadores de vocês também, que estão ouvindo aí, muito obrigado e continuem ouvindo lá dos esportes aí. Vamos levar São José para frente aí agora, hein? Se Deus quiser. Um abraço, Maville. Obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Começamos com o Maville, ex-volante do Guarani, aquele Guarani campeão brasileiro de 78, com o Carlos Alberto Silva de técnico, tinha o Zenon, tinha a Careca e tantos outros, aquele timaço do Guarani. Eu até peguei o timaço aqui, ó. Miranda, Zé Carlos, Mauro Cabeça, Neneca, Edson e Gomes, Capitão, Renato, Careca, Zenon e Bozó. O time da final posado aqui, que beleza. E é isso. Volta em cima, Vicente, 4x58, o Maville passando pelo microfone da CBN, hein, Maville? Olha, aqui em São José dos Campos aconteceu algo interessante com o Marquinhos Capixaba, lateral direito do São José, vice-campeão de 89. Você se lembra, ele não jogou na segunda partida contra o São Paulo, nas finais. Foi o Marcelo, lateral direito naquele dia. E o Marquinhos Capixaba, no dia da foto oficial do time vice-campeão, ele nem estava com o tornozelo inchado. Então, ele não podia colocar nem a meia, muito menos a chuteira. Mas ele falou, não, vou pra foto sim, não tem problema. Então, quem pega a foto e vê lá o Marquinhos Capixaba só de chinelo, pode pensar que foi um desprezo do jogador, alguma atitude do tipo. Mas não era nada disso, não. Ele preferiu ir pra foto a ficar sem participar por causa do tal do tornozelo inchado. E esse negócio de foto aí, uma das grandes injustiças, é do grande título do Corinthians em 77. O mais difícil de todos, que tirou o time da fila. Um dos maiores jogadores daquele time era o Palinha, meia. Que, suspenso, não participou do último jogo. Então, no pôster, você vê lá o Luciano, né? Luciano e não vê o Palinha. E tem gente que nem lembra que foi o Palinha quem praticamente carregou o time na reta final do campeonato, viu, Vieira? Pois é. Faz parte. São coisas, histórias do futebol. Mas, pelo menos, pro lado do Maville, a coisa vai ser reparada, será homenageado. Quem sabe fazem uma réplica da medalha, uma réplica aí do troféu. Não, porque fica lá com o Guarani, mas pelo menos uma réplica da medalha e da faixa de campeão de 78. Pra ele, tem um valor sentimental muito grande. E que bom que o Guarani está reconhecendo isso e fazendo essa homenagem para o Maville. Vamos ver. Em alguns casos, é aquela história. Antes, tarde que nunca. Vale a pena sim, Vieira. É bom. Com certeza. E em vida, né? Porque depois que morre, não adianta nada. Fazer em vida o cara lúcido, poder ir lá e poder receber e ser homenageado é muito bom.